Está surgindo aí um novo vencedor, ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra, quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar a mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir, tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu, e de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você, o seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno, em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma, e traz da pele um arrepio Você se sente tão pequeno, nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno, sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar, anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo verso agora está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante e grandes desafios Foi provado e aprovado, agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória